Tem alguma música pra mim que seja preu Tem alguma música pra mim que seja preu Uma música pra mim que seja preu dormir Uma música pra mim que seja preu dormir Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar sua traulitada, meu amor Eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra, meu amor, eu sou Pra me derrubar sua traulitada, meu amor Eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra, meu amor, eu sou Tem alguma música pra mim que seja pra eu? Tem alguma música pra mim que seja pra eu? Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar sua trollitada, meu amor, eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra, meu amor, eu sou Pra me despertar sua madrugada, meu amor, eu durmo pouco Eu sou um touro e uma cabra, meu amor, eu sou Eu sou um touro e um touro e um sou Obrigado.